O Ministério Coordenador do Assuntos Econômico declara que o Programa Sexta Básica implementa desde o município de Lima, também considera a nesta programação piloto. O Beneficiário do Programa, o Programa, o Ministério Bobonaro, Dili, Cova Lima, Balcau, no Lixá. O Governo lança o Programa Sexta Básica e a Aldeia Palaca, Suku Sanirin, posto administrativo para o município de Bobonaro, quinta-feira. O Ministério Coordenador do Assuntos Econômico, Zuaqina Maralhata, o Programa Sexta Básica é a alaudente do município de Lima, também considera o programa. O programa é a alaudente do município de Lima, que é a alaudente do município de Lima, que é o governo. O município de Lima é a proposta, mas é a alaudente do município de Lima. Ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis, o agricultor Cira, a produção para aglutar também a cesta básica, se fosse o agricultor Cira. O governo tem que dizer que é o estándar de carga, o preço não tem, mas depois continua a cuidar da Fátima. Não tem dúvidas, o governo só acontece, o lucro acontece, só que lá estamos no orçamento, e agora mais é a cesta básica, nem oportunidade de ter o Ministério da Agricultura, o Ministro da Agricultura no Pesca, o Ministro da Agricultura, o Ministro da Agricultura no Pesca, Administrador Posto Administrativo Balibó, Rosário Gonçalves, confirma, Beneficiário Hamutuk Rihunzano Ressincia, se redan apoio cesta básica. A família agregada é 19.775 agregados, compostos de 4.446 cifras de família. Não tem dúvidas, mas não tem dúvidas, não tem dúvidas, não tem dúvidas. Mas hoje a gente está lançando a aldeia Palaca, o total de família 161, o total de habitantes que agregados é 691 pessoas. Não tem dúvidas, mas a cesta básica é a cesta básica. Não tem dúvidas, mas a cesta básica é a cesta básica. Modo tahan balun inclui produto local seletan. Antes, o Governo declara beneficiário do programa cesta básica Hamutuk milhão ida pontunem no território nacional. Humberto dos Santos, Domingos de Deus, RTTL. Humberto dos Santos, Domingos de Deus, RTTL. Obrigado.